Funcionários dos centros de distribuição dos correios entraram em greve hoje. Entre as reivindicações estão segurança, melhores condições de trabalho e a contratação de novos funcionários. E a gente tem mostrado aqui no Diário TV os problemas causados por essa falta de carteiros. Uma situação que prejudica não só os trabalhadores, mas principalmente os consumidores. Logo cedo, funcionários parados na frente do centro de distribuição da Vila Urupesa em Suzano. O seu João foi tentar buscar o carnê do IPTU que não chegou na casa dele no distrito de Palmeiras. Pedalou duas horas para saber que não conseguiria nem informações hoje por causa da greve. Chega muita conta atrasada, principalmente boleto de telefone, boleto de farmácia. A gente paga multa, paga atrasada. Isso é prejuízo para a gente. A greve é para ser 100% todos os funcionários do correio. Porém, infelizmente, a gente não consegue ter um diálogo com o pessoal das agências. Eles sofrem uma pressão maior. Então, eles não conseguem parar na greve. Mas o centro de distribuição é o maior foco nosso, né? Que é o carteiro que está no dia a dia, na rua, sofrendo, no caso, a discriminação por causa dos atrasos das correspondências. Então, é o que mais para hoje em dia os carteiros. Os funcionários dos centros de distribuição querem chamar atenção para a falta de segurança que sofrem. Em Suzano, o problema está em ruas do Miguel Badra, do Jardim Revista e de Palmeiras. Como conta esse carteiro? Um colega nosso, semana passada, ele foi assaltado e pegaram ele como refém. Ficou 40 minutos dentro de um carro. E esse crime foi em qual região? Região de Palmeiras. Mas a principal reivindicação da categoria é um concurso para repor funcionários que saíram em programas de demissão voluntária. De acordo com o sindicato, o Alto Tietê precisaria de mais 150 carteiros, além dos 600 de hoje, para que os funcionários não trabalhassem sobrecarregados. Na área motorizada, a carga aumentou 30%. E a área postal, segundo a informação que eles falaram para a gente, que caiu. Só que não é bem assim. A reclamação está altíssima, né? Que aqui na faixa de 30, 40 pessoas por dia vêm buscar suas correspondências, que não tem carteira no setor. De acordo com o sindicato da categoria, 40% das entregas de cartas registradas e sedex estão em atraso hoje no Alto Tietê. No caso de cartas simples, contas e faturas, essa porcentagem sobe para 80%. Uma situação de crise que, segundo o sindicato, não existiria se não fosse a falta de efetivo para fazer as entregas. O carteiro hoje, ele faz vários setores em um dia só. De manhã ele sai para entregar encomenda, à tarde ele sai para entregar carta, no outro dia ele faz para um outro setor que ele não conhece. Muitas vezes é emprestado para uma outra unidade também. Então isso gera muita insatisfação, tanto dos clientes como dos trabalhadores. Esse carteiro de Suzano, que também não quer se identificar, diz que hoje os funcionários precisam seguir regras de prioridade. A orientação é que a gente entregue somente sedex e registrados. As faturas, as contas, elas estão ficando por conta parada, né? Eles falam assim que nós temos que dar prioridade ao sedex e ao registrado. Por isso que, segundo os carteiros, a cada dia o clima fica mais tenso no centro de distribuição da Vila Urupês. Como o CDB já é um local de distribuição e é somente para a Suzano inteiro, não está dando conta de entregar o número reduzido de carteiro devido à falta de funcionários. Aqui teve mais ou menos umas 5, 6 confusões já, né, Berto? Que não acontecia antes, porque as pessoas não vinham retirar a carta aqui. Inclusive aqui nem é para ser feito isso. Estão fazendo um provisório porque disseram que não tem condições de fazer as entregas. Em nota, os Correios disseram que a greve é um direito do trabalhador, mas que um movimento dessa natureza nesse momento serve apenas para agravar ainda mais a situação delicada pela qual passam os Correios e afetam não apenas a empresa, mas também os próprios empregados. Os Correios disseram ainda que uma das reivindicações que não foi falada na nossa reportagem dessa paralisação é o plano de saúde e que isso já foi discutido com representantes dos trabalhadores, tanto no âmbito administrativo quanto em mediação pelo Tribunal Superior do Trabalho e que depois de diversas tentativas sem sucesso, a forma de custeio do plano de saúde dos Correios segue agora para julgamento pelo Tribunal Superior de Trabalho. A empresa disse que aguarda uma decisão do Tribunal para tomar as medidas necessárias, mas ressalta que já não consegue sustentar as condições do plano concedidas no auge do monopólio, quando os Correios tinham capacidade financeira para arcar com esses custos.